Música Tudo bom galera? A gente veio aí hoje para gravar o pé do primeiro ano de Damba Geografia, Geografia 1 e Geografia 2. Então vamos lá, vamos começar aí. Questão número 1, responda a questão com base no desenho que representa uma área de relevo em curvas de nível, preenchendo os parênteses com verdadeiro ou falso. Então é uma questão de verdadeiro e falso, a gente vai caminhar opção por opção. Primeira coisa que você tem que saber é, a gente tem um desenho de um relevo aí e essas curvas de nível representam a altura, a altitude de cada parte do relevo. Cada linhazinha representa uma diferença de altura entre a anterior. Quanto mais próximo uma linha da outra, significa que é mais íngreme esse relevo, quanto mais afastado, mais o que é suave esse relevo vai ser. Então vamos começar aqui. Os mapas topográficos utilizam curvas de nível, também chamadas de isópsias, para representar diferentes altitudes. Está verdadeiro, então é só um outro nome que a gente tem para chamadas curvas de nível. Então está certinho a primeira opção aí. A segunda opção agora, as curvas de nível da vertente do lado A do traço indicam um relevo mais íngreme do que as curvas de nível do lado B do traço. A gente tem uma linha cortando esse relevo aí, com o ponto A e o ponto B, e a gente percebe que as linhas perto do ponto A, elas estão mais próximas umas das outras. Significa o quê? Que esse relevo é bem mais íngreme, enquanto a do lado B você tem um relevo bem mais suave. Então também está certinho a segunda opção. Terceira agora. O relevo representado por essas curvas de nível é uma depressão com 250 metros de profundidade. Na verdade não. Quando a gente trabalha com os 250 metros aqui, a gente está sabendo que são 250 metros de altitude, não de profundidade. Então ele é um relevo mais alto, não se caracterizando que uma depressão. Falso essa opção. Próximo agora. A área representada nesse desenho pode ser considerada um divisor de águas. Correto. Qualquer relevo com maior altitude, no momento que você tem a chuva, ele vai escorrer a água da chuva por um fluxo superficial ou superficial, tanto para qualquer um dos seus lados, fazendo o que? Formando um divisor de água e abastecendo alguns rios e afluentes em ambos os lados. Claro, você vai formar uma bacia hidrográfica com diversos divisores de água, mas esse relevo se caracteriza como parte desses grandes divisores de água também. E a última opção aí. A direção do traço A para o traço B nesse desenho é nordeste para sudeste. Na verdade não. É noroeste para sudeste. A gente está trocado essa direção aí da opção. Então a última é falsa. Então ficamos verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sobrando a letra B como opção correta para ser marcada aí. Questão número 2, galera. A escala indica a proporção em que o mapa foi traçado em relação ao objeto real e varia de acordo com as finalidades desse mapa. Sobre as escalas utilizadas nos mais diferentes tipos de mapas, podemos afirmar que número 1, em um mapa com escala de 1 para 25 milhões de centímetros, a distância de 8 centímetros no mapa corresponde à distância real de 2.500 quilômetros. Vamos lá. Essa aqui é uma regra de três básica, né? Primeiro, vamos cortar esses zeros aí, transformar desses centímetros para quilômetros para ver se a gente iguala lá. Então, um centímetro do mapa representaria o quê? Cortando cinco zeros, 250 quilômetros do mundo real. Então, 8 centímetros representaria o quê? 2.500 quilômetros. Não. Represistaria o quê? 2.000 quilômetros. Então, essa opção está falsa por causa disso. Número 2. Uma escala de 1 para 1 milhão é considerada uma escala grande e muito utilizada para obter em um mapa informações bem detalhadas de um dado lugar. Na verdade, uma escala de 1 para 1 milhão, ela já é considerada uma escala pequena. O resto da questão está corretinha, mas ela é considerada uma escala pequena. Por isso, também é falso a opção número 2. 3. Quanto maior a escala de um mapa, menor será a área que ele representa e menos evidente será a projeção cartográfica utilizada na confecção do mapa. Corretinho. Se eu estou aumentando a escala, eu estou me aproximando mais de um relevo, estou fazendo um recorte mais específico. Eu vou ter uma riqueza de detalhes muito grande, mas eu não vou conseguir saber qual foi a projeção utilizada, porque vai ser tão pequeno que eu vou conseguir trabalhar com coisas mais planas, se eu vou trabalhar com azul e tal, se eu vou trabalhar com esférica, com a cônica, fica mais difícil de você saber que tipo está sendo utilizado aí. Número 4. A escala gráfica pode ser apresentada em diferentes unidades de medida. E a escala numérica, quando estiver com a unidade de medida metida, estará em centímetros. Perfeito também essa questão aí. Então, primeira falsa, segunda falsa, terceira verdadeira, quarta verdadeira e o gabarito fica sendo letra E, galera. Questão número 3 agora. Sobre Greenwich e os fuso horários, é correto se afirmar que... Vambora. Número 1. Os fuso horários estão estabelecidos no planeta com base em uma linha longitudinal de referência que é a do meridiano de Greenwich. Perfeito, isso aí é o conteúdo mais básico para se trabalhar as longitudes e os fuso horários. Número 2. Ao todo são 24 fuso horários. Correto também, nós temos 24 horas diferentes no planeta, tá? E temos 24 fuso horários correspondendo a cada 15 graus do planeta também. 3. Ao todo são 26 fuso horários. Tá errado essa aí no caso. Se a outra é verdadeira, essa acaba sendo falsa. Número 4. Greenwich é o meridiano que divide o globo em dois hemisférios, oriental e ocidental. Oriental, ocidental, leste, oeste, também. Perfeito. 5. Greenwich é o meridiano que divide o globo terrestre em hemisférios norte e sul. Não, quem tem essa função seria a linha do Equador, então tá errado aí. 6. Greenwich é o nome de uma cidade que está localizada na Inglaterra e no meio do planeta. Claro, o meio do planeta segundo as definições. Então, essa cidade realmente existe. Então, a 6 tá corretinha. Então, o gabarito, galera, vai ficar 1, 2, 4 e 6, sendo correto a letra E também. Questão número 4, galera. Analise as diferentes projeções cartográficas. Nós temos aí 3 tipos de mapas, 4 tipos de mapas colocados na questão, né? E vamos já analisar elas de acordo com as opções que nós temos aqui. Considerando os conhecimentos geográficos sobre projeções cartográficas, é correto afirmar que elas... Letra A. Respeita os mesmos graus de proporcionalidade, conformidade, equidistância e orientação. Regras e convenções que garantem rigor na representação do planeta. Na verdade, não. Cada mapa vai se utilizar de uma maneira diferente, uma função diferente que aquele mapa tem. Então, nem todos os mapas vão ser iguais uns aos outros. Cada um tem uma função diferente. E uma visão diferente de mundo também. Letra B. Podem ser admitidas como representações fiéis da realidade, por expressão de formas precisas e rigorosa o planeta como ele é. Precisa da realidade e fiel é muito complicado, porque você pega um mundo que tem uma forma geóide, aproximadamente esférica, e coloca ela de uma forma plana, você já vai ter que fazer uma determinada distorção. Então, não é fiel à realidade. E tirando o tamanho real do planeta, você colocar num papel, às vezes, de um mapa de um metro quadrado, por exemplo. Está errado também a letra B. Letra C. Trazem consigo diferentes formas de representação do planeta, buscando difundir ideologias e determinadas visões de mundo. Verdade, a gente pode pegar um exemplo, o mapa da ONU. O mapa da ONU, que vai utilizar a projeção azul mital, ela dá preferência ao norte do planeta. Ela centraliza o norte do planeta no mapa. Isso é o quê? Uma visão elitista, uma visão dos países do norte em relação ao planeta. A mesma coisa, você pode pegar a projeção de Mercator, que valoriza o tamanho dos continentes ao norte do planeta, enquanto os continentes ao sul, tirando a Antártida, eles têm o quê? O seu tamanho reduzido. Então, a letra C está certinha aí. Os mapas têm essa função ideológica também. Letra D. Se caracterizam pela objetividade e neutralidade, sem que fatores de ordem política, técnica ou cultural tenham influência sobre as formas de representação do planeta. Então, é justamente o contrário do que eu falei da letra C. Se a letra C está correta, a letra D vai estar errada. E a letra E. São relações métricas entre a superfície do planeta e as áreas representadas no mapa. Não apresentando distorções e deformações em relação à realidade. Então, esse final você apresenta as distorções sim. Então, a letra E também está errada aí. Vamos lá, galera. Número 5 agora. A geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos. Por vezes, são considerados erroneamente como equivalentes. Há exemplos do uso do conceito de espaço geográfico como equivalente de paisagem, entre outros. Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a alternativa incorreta. Tem que prestar atenção nisso. Vamos lá. A letra A. A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que compõem a paisagem. É formada apenas por elementos naturais. Quando os elementos humanos e sociais passam a interagir na paisagem, ela se torna sinônimo de espaço geográfico. Então, essa questão está toda errada. Então, o gabarito já vai ser essa. Por que está errada? Primeira coisa. A paisagem não é só o que a gente vê com o sentido da visão, com os olhos. É o espaço percebido, a paisagem. A gente vai usar todos os sentidos. O tato, o paladar, o olfato, a audição. Por exemplo, um cego numa praia, ele consegue saber, identificar como é a praia através de seus outros sentidos. Ele consegue perceber aquela paisagem. E, claro, essa divisão de paisagem natural e paisagem humanizada é bem complicado. Você definiu o que é natural, o que o homem não colocou, a sua intenção, ou não tocou, ainda não modificou, mesmo que indiretamente. Então, a letra A acaba sendo toda errada e se tornando o gabarito da questão aí. Número 5, letra A. Questão número 6 agora. Considere a imagem e o texto a seguir. A gente tem uma imagem aí, um montão de pessoas em cima de um muro. O texto seria o muro de Berlim, que dividia a Alemanha em Oriental e Ocidental, uma Alemanha alinhada com a União Soviética, e outra Alemanha alinhada com os Estados Unidos. Aí vem o texto. A imagem se refere ao muro de Berlim, em 1989. A cidade de Berlim possuía aproximadamente 890 km², dos quais 403 km² correspondiam a Berlim Oriental. Dividida em duas partes desde 1948, foi em 1961 solidamente separada por uma fronteira física até tão inexistente e construída como fronteira fechada por um muro de concreto de 43,7 km no meio da cidade. 156,4 km era o tamanho total do muro em torno de Berlim Ocidental, com uma altura que variava de 3,40 km a 4,20 m. O muro simbólica e concretamente separava sistemas, países e mundos sociais, como afirma o historiador Moraes. Vem agora a pergunta aí. De acordo com a imagem e com o contexto descrito, o correto se afirma em letra A. Os alemães comemoram o fim da divisão entre a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, assim como a queda do muro de Berlim e possível reunificação que só ocorreu em 1990. Sim, 1989 foi o ano da queda do muro de Berlim e ambos os lados da Alemanha comemoraram essa queda. A União Soviética devolveu, cedeu o direito da Alemanha Oriental voltar a se unificar com a Alemanha e a população comemorou esse fim dessa divisão, o fim desse muro que separava povos da mesma origem. Em 1990 aconteceu realmente a reunificação da Alemanha. Então a letra A está certinha aí, o gabarito sendo letra A. Questão número 7 agora, galera. Pretendemos criar um novo capítulo na relação histórica entre os dois países. A afirmação foi feita pelo presidente Barack Obama sobre o reatamento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. O rompimento entre os dois países ocorreu num contexto histórico da... Letra A. Que é a de independência contra a Espanha? Não. Logo após a independência de Cuba, os Estados Unidos se alinhou com o governo cubano, implantando uma ditadura que trabalhava como um quintal próprio dos Estados Unidos. Letra B. Eleição de Fugêncio Batista como presidente cubano. Fugêncio foi um ditador que durou até os anos da Revolução Cubana, que também era alinhado com os Estados Unidos. Letra C. Guerra Fria após a Revolução Cubana. Sim, a Revolução Cubana, ela derruba o Fugêncio Batista e implanta um sistema socialista com a liderança do Fidel Castro ao lado dos Estados Unidos, né? Num contexto mundial de Guerra Fria, isso era uma grande ameaça para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos rompem relações com Cuba e ainda forçam praticamente o mundo inteiro a romper suas relações com Cuba a partir do embargo econômico. Então, a letra C aí é o gabarito, está toda certinha. Número 8 agora. Sobre o período da Guerra Fria, de 45 a 89, assinale a alternativa correta. Letra A. A Revolução Cubana é um exemplo do domínio soviético que se estendeu para toda a América Latina. Na verdade, não. Essa influência soviética chega em Cuba, chega em Nicarágua, ela se aproxima do Chile com o Salvador Dalíndice sendo eleito também, mas, rapidamente, o governo americano alinha a América Latina com ditaduras militares ao seu projeto de mundo. A doutrina Moro é colocada fortemente na América Latina dominando, através de ditaduras, toda a América do Sul, principalmente. Então, está errado aí. Letra B. A disputa por zonas de influência se materializou em rivalidades diplomáticas, concorrência econômica e competição tecnológica. Isso aí, né? Você tinha, por exemplo, o Plano Marte e o Comecon que disputavam quem financiava mais países do mundo para trazer para o seu projeto de planeta. A mesma coisa, você teve a corrida armamentista espacial. Então, você estava tendo essa disputa ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos o tempo inteiro. Então, letra B está certinho. O gabarito aí, letra B. Número 9. A Segunda Guerra Mundial mal terminara, quando a humanidade mergulhou no que pode se encarar razoavelmente como uma terceira guerra mundial, embora uma guerra muito peculiar. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que dominou o cenário internacional na segunda metade do breve século XX, foi sem dúvida um desses países, desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que acreditavam firmemente que podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. Texto do Eric Robsbaw aí. Sobre esse contexto histórico, pode-se afirmar que letra A. A corrida marmentista produziu a possibilidade de um mundo se autodestruir algumas vezes. Ué, justamente isso que o texto está falando, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética de quem tinha armas mais poderosas justamente para um ameaçar o outro, a todo momento colocou o mundo em estado de alerta de uma guerra nuclear. Você tem um episódio mais marcante, seria as crises dos mísseis em Cuba com a União Soviética e instalar mísseis nucleares em Cuba que ficariam apontados para os Estados Unidos em resposta aos mísseis nucleares que os Estados Unidos instalou na Turquia apontados para a União Soviética. Você teve esse momento aí, tem um filme chamado Os 13 Dias que abalaram o mundo que trata desse momento mais marcante da história da humanidade durante o século XX aí. Então o gabarito está aí, letra A da número 9. Questão número 10, a gente tem uma charge aí com o Gorbachev dentro de um navio simbolizando a União Soviética e esse navio está afundando e essa charge se reproduz a um período ao final da Guerra Fria, ao final da União Soviética. Aí vem as opções, as crises sociais e diplomáticas protagonizadas por Khrushchev intensificam a disputa nuclear. Na verdade não, a disputa nuclear já estava sendo reduzida nesse momento no final da Guerra Fria. A Rússia já estava recuando em relação a essa competição nuclear. Letra B, revoluções populares e democráticas lideradas por Lênin instituíram o descontrole político. Não, Lênin já estava morto há muito tempo. Lênin, pô, é o início do século, a gente está falando do final do século XX aqui, o fim da Guerra Fria. Letra C, reformas políticas e econômicas efetivadas por Gorbachev favoreceram a desegregação do país. Sim, a gente está falando aqui da peristróica e da glasnoz, tanto a abertura econômica e a transparência política da União Soviética, que vai desagregando. E você tinha também o Boris Yeltsin, que ao mesmo tempo era uma oposição ao Gorbachev que estava estabilizando cada vez mais os outros governos locais da União Soviética. Então, o gabarito aí, letra C. Finalizando aí, galera, boa sorte para estudar para esse teste aí.